Não jogo mais esse jogo, rapaziada, é isso. Não jogo mais esse jogo, é isso. Não tem por que eu jogar mais esse jogo. Esse jogo não tá um jogo mais. Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. Confesso pra vocês que eu não sei se eu queria tá gravando esse vídeo não. Agora são exatamente 3 horas da manhã. E vocês sabem por que eu queria gravar esse vídeo de madrugada com vocês? Porque nós estamos na semana do Halloween. Os vídeos dessa semana estão todos temáticos de Halloween. Eu espero que vocês estejam curtindo essa nossa série, esses nossos vídeos todos temáticos de Halloween. E não podia faltar, meus amigos, uma gameplay, vocês estão ligados? Tinha que ter uma gameplayzinha marota aqui de jogo de terror aqui na semana do terror, não é verdade? Tinha que ter, pô. Se não, na semana de Halloween. E aí, rapaziada, o jogo que a gente separou pra jogar é um jogo que o Marcelão, meu editor, indicou pra eu jogar. Que é o Emily Want to Play 2. Ele me falou que é um jogo de terror, é um jogo que dá muito susto. Então, mano, já antecipo pra você que tá vendo esse vídeo que esse vídeo pode dar alguns sustinhos. E eu não sei se é legal ver esse vídeo antes de dormir, não. Antes então da gente começar essa gameplay de terror aqui no canal pra vocês. Eu queria pedir pra você não esquecer de deixar o seu like. Vamos tentar bater nesse vídeo, rapaziada. 100 mil likes. Eu tô bem enrolado aqui, ó, na coberta. Porque vocês estão ligados, né, rapaziada? Eu acho que monstro tem medo de coberta. Quando você tá com coberta, rapaziada, o monstro corre do cê. Então tá ligado, eu vou jogar com coberta pra não correr risco do monstro pra pular do meu monitor e ele ir pra cima de mim pegar. Vamos parar de enrolar 100, vamos pra plana. Pelo visto, rapaziada, eu tô aqui num quartinho. Eu me vejo, olha só. Eu me vejo. Pela câmera, tá? O jogo já é bem macabro. Aqui tá falando o que dá pra fazer. Aqui, ó, F faz alguma coisa. Eita, eu tô lendo aqui o manual. Parece que não tem correr shift. É isso, rapaziada. Vambora, não tem o que fazer. Emily want to play 2 às 3 da manhã. New game. Vambora, eu tô com medo. Começou? Eu não tô vendo nada. Ai. Tá, beleza. Tô numa casa e a casa aparentemente tá toda bagunçada, né? Ai. Ó, que tensão, rapaziada. Que tensão, cara. A casa totalmente bagunçada. Não tem o que fazer. Tá. Meio escura. I need to go upstairs to bed. É, tá, rapaziada. Aparentemente eu tenho que ir pra cama. Qualquer coisa que eu piso aqui eu já me assusto, rapaziada. Aiê. Credo, tem umas velas aqui. Ah, mano. Tá, tem que atravessar esse escurão aqui, será? Ai. Era, era escurão. Meu Deus. Tá, segundo andar, rapaziada. Assim, passou por quê? Um trator nessa casa, velho? Pelo amor de Deus, velho. Beleza. Vim pro quarto. Acho que eu dormi. Tá. Meu despertador tocou. Por coincidência, três da manhã, rapaziada. O mesmo horário que a gente tá jogando o jogo, meu despertador tá tocando. Tem um bicho estranho aqui, né? Ótimo. Ótima decoração para uma casa, rapaziada. Um boneco. Fantasma. Eu preciso desligar o relógio? Desliguei. Beleza, rapaziada. Eu tenho uma lanterna agora. Tá. Pra que que o cara deixa a luz da casa apagada? Ai! A porta fechou. Não tem o que fazer, pô. A porta fechou. Entrei no banheiro aqui. Aparentemente, eu tenho que tomar banho. Essa caixa tá tocando um barulho estranho. Eu quero tomar banho. Como é que eu tomo banho aqui, rapaziada? A piscina tá verde. Como é que eu tomo banho na piscina verde? Como é que eu tomo banho com a banheira verde, rapaziada? Eu quero tomar banho. Como é que eu tomo banho? Mano, tem colher na pia. Peguei uma chave. É a chave do carro do cara. Tomei banho. Água verde ou eu tomando banho, rapaziada? Banho de slime, não tem o que fazer, pô. É isso, pô. Tomei o banho. Aí show wash de... Tá, rapaziada. Aparentemente, agora eu tenho que lavar a luz. Não, mano. Eu fico andando com essa latinha. Eu fico tomando susto, mano. Eu tenho que lavar a luz agora. Pô, é só acender a luz da casa, pô. Muito mais fácil. Do que usar uma antena, é acender a luz da casa. Ai! Mano, esse bicho não tava aqui. Esse bicho não tava aqui. Esse bicho não estava aqui! Ai! Eu consigo interagir com ele? Não. Viu com aquele outro lado de dentro? Credo, mano. Ele sumiu! Ele sumiu! Ele sumiu. Ele sumiu. Rapaziada, eu estou todo arrepiado. Ai! A porta fechou. E tá trancada. Tá, vocês viram que tinha um bicho ali. E quando eu entrei, o bicho não estava mais lá. Tá, rapaziada. Tenho que, aparentemente, lavar a louça da casa. Tenho que lavar a louça da casa. Ah, mano. Tem um boneco aqui. Eu consigo interagir com ele? Não. Tá. Tenho que lavar a louça. Beleza. Tô lavando a... Pô, tô... Até agora eu tô conseguindo jogar, rapaz. Tô tomando um sustinho. Deve que tô. Mas tô lavando a louça agora, na manhã. Lavei a louça. Bonitinho. Tá. E o boneco... O que que tá escrito aqui? Ok. I can live for work now. Aqui tá escrito, deixa ele entrar. E a luz da casa apagou. A luz da casa apagou. Eu não sei por que apagou a luz da casa, meu pai. Nossa, mano. Olha a decoração dessa casa, velho. Olha a decoração dessa casa, rapaziada. Ai! Tem um boneco aqui. Ai! Ai! Acende a luz. Ai! Ai! A luz acabou. A luz acabou. A luz da casa acabou, rapaziada. A casa está com os barulhos estranhos. É que é a porta, pô. Tem que sair. Não tem jeito. Eu não consigo sair. Eu preciso da chave. E tem uma... E tem uma mulher chorando lá fora, rapaziada. Eu devo ter que achar essa chave em algum lugar dessa casa. Eu acho que eu preciso acender a luz da casa. Eu tinha acendido aqui aquela hora. Tem uma carga de energia aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Acende as luzes da casa. Mano, eu acendo a luz e esse bicho apaga, velho. Deixa a luz acesa, velho. Tá. A chave da porta deve estar aqui em algum lugar. Por isso que é meu quarto. Já são 3h38 da manhã. Tinha uma... Ai, velho! O que... A porta fecha sozinha. A luz apaga sozinha. Mano, olha pra você ver. Tem alguém fazendo gracinha comigo na casa. Ó, a porta estava aberta. A luz apaga e a porta fecha, mano. Cadê a chave? Eu preciso dessa chave pra poder ir trabalhar, rapaziada. Não tem jeito, pô. Ué, rapaziada. Eu não sei o que fazer. O cara precisa ir trabalhar, mas eu não tô achando a chave, velho. Nossa, cara. Eu não tô gostando de jogar esse jogo. Juro pra vocês, rapaziada. Não tô gostando. Mano, toda hora a luz apaga, velho. Olha lá, a luz da casa caiu de novo, cara. Ah! Pra que isso? Ah! Ah! Não, velho. Não, 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 não. Que isso, mano? Não, não. Para, não. Nossa, velho. 3h da manhã, mano. Olha as coisas que eu me submeto, cara. Vamos tentar agora jogar mais uma vez aqui e ver se dessa vez eu não perco, né? A lanterna da última vez estava aqui e não está mais. Legal. Ó, achei uma chave aqui, ó. Peguei a chave do carro. Legal. Olha, eu consigo abrigar a vida também, rapaziada. Ai, eu consigo pegar coisas, mano. Olha, eu consigo ver. Uma latinha. Só não tenho lanterna, mano. Sem lanterna vai ser complicado jogar esse jogo sem lanterna. E esse relógio também, cara. Caraca, rapaziada. O cara precisa tomar um banho. Ó, pegar tesoura. Ah, vou pegar uma tesoura. Eu consigo levar essa tesoura pra se ver o monstro? Não, eu não consigo. Nada aqui. Ô, meu Deus do céu. Para essa música. Nada. Deixa eu tomar um banho, né, velho. O cara tem que tomar o banho, tem que ir pro trabalho, tem que tomar o banho. Não tem o que fazer, pô. Nada. Nada. O bichano ali, eu quero fechar a porta. Pronto, vou fechar. Fica aí. Não vou te atormentar, não. Eu preciso de uma lanterna, meu Deus. Lava a louça. Pronto, lava a louça. Engraçado que o cara tá lavando a louça e fica tela preta pra mim. Por quê? O cara agora pode trabalhar. Tá. Ó, a banana. Eu peguei a banana e a banana fica saltitando assim mesmo? É sério? Ah, velho, eu tô com medo, rapaziada. Eu não quero mais jogar esse jogo. Eu não quero mais jogar esse jogo. A luz apagou. E eu tô sem lanterna. Tô vendo só um pingo ali, lá longe. Nem sei o que é aquilo. Ai. 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 Não tem o que fazer, né, meus amores? A não ser quebrar o computador. Vamos lá, rapaziada. A lanterna agora já tá aqui comigo. Beleza, já tenho ela. O fato de ter a lanterna já me deixa muito mais seguro. O cara precisa pegar a chave do carro. A chave que da última vez eu achei fácil. Agora eu já não sei onde tá. Aqui, a chave do carro. Achei. Peguei a chave do carro. Tenho que lavar a louça. Vou lavar. Já tô decorando as primeiras partes do jogo todas, rapaziada. Todas. Não tem o que fazer, pô. A luz da casa acabou. Não tem o que fazer. E eu vou tomar um susto com certeza aqui. Não tomei. Meu Deus. Meu Deus. Estou começando a ficar enjoado, rapaziada. Pô, mesma coisa. Tomo banho, lavo a louça, pô. Pode trabalhar. Mas pode trabalhar como, mano? Eu não consigo, velho. Vambora, 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 vambora. Ô, mano, quer saber? Esse bicho tá aqui, tá? Sumiu. Aqui vai ter alguma coisa, pô. Eu tenho o que fazer. Nunca entrei aqui. Aqui vai ter que ter alguma coisa, pô. Nada, nada. Essa porta vai ser trancada assim que eu saio daqui. Óbvio. Previsível. Não tem o que fazer. A chave do carro. Aí, quando eu desço aqui pra baixo, começam umas vozinhas estranhas. Aqui, ó. A chave do carro. Peguei. Nossa, cara. O bicho sumiu. Tinha um bicho aqui. O bicho não tá mais aqui, velho. Tinha um bichinho aqui sentado, velho. Ele não tá mais aqui. Ah, o bicho tá ali. Tem um bicho ali. Vocês viram? Tem um bicho ali, rapaziada. Tem um bicho ali. Não jogo mais esse jogo, rapaziada. É isso. Não jogo mais esse jogo. É isso. Não tem por que eu jogar mais esse jogo. Esse jogo não jogo mais. Deixa aqui nos comentários o que eu tinha que fazer pra conseguir passar de fase, ou zerar o jogo, ou ir trabalhar. Porque, mano. Cara, eu vou parar de jogar porque eu tô tremendo, mano. Agora aqui na minha casa são quase 4 horas da manhã e eu não vou conseguir dormir. Simplesmente isso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Tô tremendo de medo. Tô tremendo de susto. E, assim, se vocês quiserem muito, eu posso trazer uma parte 2. Continuando essa gameplay, tentando avançar nesse jogo. Mas pra isso, mano, só se esse vídeo tiver 100 mil likes, mano. Se não tiver 100 mil likes, a chance de eu voltar é zero, mano. Nossa, tô me tremendo de medo. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... PÁ! PÁ! Legenda por Sônia Ruberti